Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como conectar um cabo RJ45. Deixa eu focar aqui. Está vendo aqui? Essas pontas ficam mais para fora. Quando o alicate pega aqui, ele entra mais e essa lâmina corta e encosta no fio que faz a ligação aqui. Bom, primeiramente, o que a gente precisa? Você precisa do alicate, que é o principal alicate. O alicate é o principal. E para você fazer isso. Vamos falar um pouco do alicate para você aprender um pouco do alicate? O seguinte, aqui, esse aqui é do telefone. Sabe aquele do telefone que vem da rua e você liga no seu modem, ou você liga direto no telefone? É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Esse aqui, esse primeiro, é o que vem da rua, que é o 6P que está aqui. E o 8P, que seria o RJ45, é esse daqui que a gente usa para a internet. Viu como ele faz a pressão? Ele sobe. Esse daqui, esse daqui o pessoal mais jovem não conhece. É aqueles que saem do telefone e vão direto para o alto-falante do telefone. É aqueles mais antigão, sabe? É o alto-falante e a voz do telefone. Aqueles aparelhos antigos, hoje o pessoal conhece mais o sem fio, então não manja muito, tá? Ó, aqui, você consegue fazer o corte, tá? Do fio, tá? Aqui, ó, essa última lâmina aqui, ó. Você vê, ó. Essa última aqui, você faz o corte também do fio. Essa aqui, você descasca o fio, tá ok? Eu trouxe esse aqui, ó, esse descascador aqui de fio. Desencapador, vamos dizer assim. Mas ele não é tão útil, né? Você consegue fazer tudo com o alicate. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, você chegou aqui. Você pega aqui a ponta. Ó, aí você roda assim, quer ver? Mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? Ó, beleza? Ó, ele já sai. Isso aqui é um serviço mais prático, tá, pessoal? Ó, vamos. Deixa eu mostrar do zero, ó. Aqui, se você quiser cortar o fio todo, você põe lá na última, ó. Na última, ó. Aí, ó. Desculpa, aqui, ó. Primeiro. Ó, eu errando aqui, ó. Ó, você consegue cortar o fio todo, ó. Tá ok? Ó, saiu a ponta toda. Tá ok? Esse daqui, ó. Ó, você consegue descascar o fio também, ó. Você vai girando assim, ó. Aí, ele acaba saindo, ó. Tá ok? Então, vamos lá. A regra é o seguinte, tá? Eu falo que você faz a regra, tá? Vamos descascar ele maior aqui. Ó, descascar o maior. Tá? Gente, vamos separar as pontas, tá, pessoal? Você sempre separa, tá? Sempre em par. Sempre você separa o azul, o azul... O azul forte com o azul branco. Azul branco, sabe? Sempre que tem aquela ponta azul. O verde com o branco verde. Né, ó. Tá vendo? Ele tá bem fraquinho aqui, ó. Mas você consegue notar, ó. Tá um pouco apagadinho, mas você consegue notar, tá ok? Tá vendo, ó. Ó o risquinho aqui, ó. Que tem, ó. Tá vendo, ó. Azul, ó. Beleza? O que você faz? É... Você... Separa aqui, tá? Você puxa aqui, ó. Dá uma leve pressão. Então, você faz sua regra pra você não se perder, tá? Qual que é a regra, tá? A minha regra, eu gosto de começar pelo azul. Então, vamos lá. Eu faço o azul. Eu começo com o azul... Azul forte. E em seguida... Aí vem o azul branco, tá ok? Aí vem aqui, ó. Você dá uma... Aqui, ó. Aí, em seguida vem o verde forte. Tá? Aqui, ó. Verde forte com o azul. Desculpa, verde forte não. Verde, né? Com o azul. Certo? E em... Depois... Vem aqui o... O marrom. Tá? Ó, pera aí que saiu da ordem. Mas como eu já... Eu já sei a ordem aqui que eu faço sempre. Que não se fio pra mim não me perder. Que aí você decora. Tá? Aí você colocou... O... Aqui, ó. Ó, essa cor aqui, né? Ó. Aí ficou... A regra ficou aqui, ó. Pra mim. O... Azul. Depois vem o azul branco. Depois vem o verde. E depois vem o... O verde branco. E depois o... O marrom. E depois o marrom branco. E... Em seguida vem o... Ó. Você viu? Você dá uma... Uma leve aqui, ó. Vê? Deixa ele encaixadinho aqui pra você não se perder depois, tá? Então, pessoal. Por que o RJ assim você tem que fazer? Porque você... Por exemplo, os decos hoje, né? Com cabo. Tem o Wi-Fi, tá? Mas aí... Você dá um... Você puxa ele, ó. Pra ele firmar aqui, ó. Na sua mão, ó. Você puxa pra ele firmar na sua mão, certo? Ó. Ficou a ordem certinha. Ficou o azul. Depois vem o... O azul... Branco. Depois vem o... Azul e branco. Depois vem o verde. Depois vem o verde e branco. E vem o... O marrom. Depois o marrom branco. E depois vem o... E depois... O laranja. E o... Laranja e branco. Não sei se vocês conseguem pegar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O alto foco do celular não consegue pegar. Ele não consegue pegar o alto foco. Mas ele tem... O branco, ele tem uns traços das cores que é o seguinte, tá? Então, pessoal. Não tem dificuldade. Então, você puxa ele bem assim na sua mão. Pra ele fixar, ó. Aqui a gente vamos cortar ele no final, ó. Você puxa ele bem, ó. Faz tipo um... Assim, ó. Por quê? Ó. Viu que ele já ficou mais ou menos... É... Nivelado, ó. Tá? Aí a gente vem aqui. E corta. Corta. Bem curtinho. Por quê? Por quê? Porque quando ele for entrar aqui... Ele vai... Ó. Se as pontas estão desigualm, aí você dá uma leve pressão, ó. Tá? Quando ele for entrar aqui, ó. Aqui, ó. Espera aí, ó. Pessoal, aqui ó Ele vai entrar aqui, ó Entendeu? Ó E você coloca ele aqui, ó Confirma a ordem O celular resolveu que não quer focar agora Focou Você confirma a ordem Ó, em seguida vem azul Azul Depois vem azul Depois vem azul branco Depois vem verde Depois vem verde branco Depois vem marrom Depois vem marrom branco E pro final Laranja e laranja branco Bom pessoal, essa regra você faz no final do cabo, tá? Ok? Não sei se vocês pegaram aí direitinho Tá pessoal Às vezes eu gravo vídeo aqui meio cansado na rapidez E agora vamos cripar ele Entendeu? Essa regra não é a regra padrão Tem as regras certas Eu vou colocar no link aí embaixo Mas aí vai ficar complicado, tá? Então o que você faz? Você segue o padrão O padrão que eu te passei aqui, ó Quando ele adentrar Deixa eu focar Ele só foca na hora que o celular quer Ó, mas ó Padrão Preciso comprar uma câmera urgente, pessoal Ó Então é o seguinte Aí fica assim Vamos cripar ele Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Tá, vamos cripar Cripar é o seguinte Você vai colocar ele aqui, ó Ó Você vai ver as pontas que sobe o dente Tá? As pontas que sobe o dente É a ponta certa Tá ok? Ó Esse aqui, essa alavanquinha Ele vai dar uma equipada aqui, ó E ele vai prender o cabo Por isso que é bom você fazer ele com o cabo sempre Curto Você pode fazer ele mais longo Fica mais fácil Mas sempre faça com o cabo curto Por quê? Cara, eu não consigo focar, velho Celular Aí, ó Aí você sempre faça com o cabo mais Mais curto aqui, ó Porque ele vai prender essa parte também, ó Então você verifica se as pontas estão indo até o final Está tudo direitinho Falando assim Parece ser difícil Mas pessoal Quando você pega a prática Tá? Eu vou deixar o link da compra dos alicates Você vai ver vários modelos aí embaixo Vou deixar o link do clipador E vou deixar o link do fio também Tá? Que é bom você comprar e ficar treinando Eu vou deixar vários tipos de alicate, tá? Vários tipos de plug Aí embaixo na lista você vai ver Aí se você tiver interesse Você vai lá Acessa lá Vê direitinho a loja Eu vou deixar o link da Gearbest, tá? Com esses alicates Que lá sai mais em conta Demora um pouquinho a chegar Lógico, pessoal Demora Mas sai muito mais em conta Do que é aqui no Brasil Tá ok? E chega Demora um pouquinho Mas para os parâmetros de hoje Está chegando rápido, pessoal Tá ok? Ó, aí beleza Então você vai colocar essa ponta aqui, ó Tá? Onde está encaixando Para dentro, ó Tá ok? Porque essa daqui vai pegar E os dentes aqui, ó Ele vai subir, ó E vai travar o alicate, ó Ó, ele vai subir e vai travar Tá vendo? Mostra pra você E aqui ele vai travar Essa parte de plástico mesmo Do fio Assim Dando maior resistência Pro Ó, vamos lá Ó, coloquei aqui o fio Aqui nesse primeiro O RJ O plug Ó Ó Note que ele vai Ó Tá vendo? Igual a lâmina Você aperte até o final Ó Tirou Pra tirar O pessoal Você dá uma Uma pegada aqui, ó Pra sair mais fácil Ó Confirme se as pontas Estão tudo na sua ordem Aqui tá na ordem, tá? Eu não sei se na câmera Que pegou legal Tá? Mas o exemplo foi Te ajudar Eu vou deixar os links Na descrição da compra aí É muito importante, pessoal Você que trabalha com receptor Essas coisas assim Em rede Bom você trabalhar Aprender a trabalhar com isso Porque É o futuro, né? Apesar que tem o wireless Né? O Wi-Fi Mas Tem horas que você precisa Aprender de tudo Valeu, pessoal Um forte abraço Ah, lembrando No final Você O que você faz? Você faz a mesma regra, tá? É Coloca ele ou na posição assim Ou assim E tira a base Não Ele em pé Vai começar pelo azul Depois o azul branco E faça sempre essa mesma Ordem Fazendo essa mesma ordem Nas duas pontas Não tem erro Você não precisa nem testar Porque você vai saber Que ali tá funcionando Tá? Ok? É É Se você tiver dúvidas É A gente vai batendo Um papo aí Nos comentários abaixo Fala aí O seu comentário Pra que eu possa te ajudar Ou até mesmo Vocês me ajudar Valeu, pessoal Forte abraço Valeu, família O link do Do WhatsApp Tá na descrição do vídeo Forte abraço Fique com Deus E até a próxima E muito obrigado A gente alcançamos Os 10 mil inscritos Vocês são demais Valeu, pessoal Forte abraço Quer comprar com confiança? Vai na GearBash Uma loja de vários utensílios Lá você vai encontrar Tablets, câmera, notebook Pen drive, controle Vários utensílios Brinquedo para criança O link vai estar na descrição Abaixo It's the dream Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri